Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu estou com vocês mais um vídeo, dessa vez mais um drag racing Olha quem voltou, ai que saudade desse carro Dessa vez mais forte, se você lembra do último vídeo que esse carro apareceu Você já está malandrão ali, que já está diferente a potência, né? Ah, viu? Quão diferente está essa potência? Então, assim, eu baixei esse jogo ontem, estou gravando isso numa terça Eu gravei na madruga, né? Segunda para terça Aí eu baixei, pá Aí eu... teve até aquela atualização do jogo Hoje agora você dá para mexer na ECU, colocar mais ou menos ponto Adiantar ou atrasar o ponto do motor para ganhar uma potência, né? Enfim, eu vim aqui em afinação, no dinamômetro, né? Estou com o tempinho livre sobrando Aí eu vou testar, vou vir em ECU E fui testando aos poucos, testando, 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 testando Até que o ângulo de avanço de ignição Está em um grau e seis Para um carro, motor V6, 2.8 V6, biturbo Detalhe, eu tenho esse carro desde o começo do jogo Ou seja, esse motor é original Eu não fiz swap para V8, nem nada É um motor original ainda Tipo, eu coloquei esse um grau e seis De ponto De avanço, né? De ignição Vem o potência E eu coloquei uma ECU melhor Só que assim Acima disso O risco de quebra canta Mas canta fortemente Ah, velho Logo de terceira marcha Por aí Terceira, quase quarta Ele vai Bugar E vai bugar no tipo, mano De quebrar forte Ó, tá vendo? Com um grau e seis Não acusa nenhuma falha Nenhuma falha Com um grau e sete, fi Esquece E a potência Ali, ó Tá com 140 quilos de torque E 1522 cavalos Não adianta aqui, Titã Se você comentar que o seu Viper aqui, não sei o que Pelo amor de Deus Ângulo de RPM Vai Deu Deu melhor Assim Deu bom Em um grau e meio Em um grau e meio Vem uma É uma galera legal Não acusa falha Nem nada Um grau e sete Dá pra andar com o carro Mas, cara Não é recomendado Então, assim Um grau e seis O carro tá legal Tá bonito Mas, aqui é o seguinte Eu tô com as últimas Turbinas Do jogo Então Pico de pressão Bom Vocês vão Eu não vou falar nada Eu só vou aumentar o som E deixar vocês curtirem Tão cheirem Tão cheirem Bom, para quem lembra, esse carro fazia 0 a 100 em 2 segundos ou até em 1.9 segundos era 0 a 100. Isso quando estava mais fraco, entre aspas. E com o setup atual que eu deixei esse carro, em que o risco de quebra é iminente, em qualquer momento pode quebrar, está muito bom, sério. Ele tem aquela asa ali que está com um ângulo de 2 graus, se não me engano é isso, 2 graus. A asa está com 2 graus que já é suficiente para colar o traseiro do carro. A prisão do pneu está 0,20 atrás e 2 na frente. Não lembro porque eu tinha feito essa configuração. Ah não, lembro assim, era o carro da suspensão. Suspensão é um caso à parte. A suspensão desse carro tem que saber mexer. Porque se você falar, ah, eu vou mexer, esquece. Um grauzinho de nada que você mexe ali na suspensão desse carro, esquece, ele quebra. E se eu acelerar ele aqui de 1 grau e 6, ele quebra. Quer ver, ó? Ele está girando tudo aquilo de RPM. Não é mentira. Ó, vou fazer uma puxada, o carro ligou, está na marcha lenta, puxei. Segurei no corte. O jogo está dando umas travadinhas, não é minha internet não. O jogo está assim, tá? Agora eu vou deixar um tempinho. Deu ali a potência e o torque. Agora, de novo, ó. ó. Começa a fazer uns pipô com escapamento ali, depois o carro... É na hora, é sério. A pressão de turbo desse carro está muito no topo. Ele está, mano, está muito absurdo. É sério. Esse carro está muito absurdo. E não dá para fazer nada acima disso. Não dá. Ah, V8, faz um outro motor. Posso até fazer, mas ainda estou empacado no mesmo nível. E eu gastei 400 mil na ICU. Então, se eu for fazer alguma coisa de esse carro, só se eu for usar ele para formar dinheiro. Eu tenho essa minha Ferrari, na qual eu gastei um milhão nela e ela ainda continua valendo 600 mil. Então, né? Vocês podem ver aqui, ó. a potência no motor ali, ó. 1.521 cavalos. Máximo de RPM, 9.121 RPM. Arredondando o valor, 9.100 RPM. Ela gira isso. É o mesmo carro do início do jogo. Então, assim, do início do jogo para cá, esse carro perdeu, acho que quase uns 300 quilos. Então, ele está com 1.234 quilos ali. A aderência dele é boa. Como vocês podem ver, ele tem mais peso na frente do que atrás ali, ó. Boa parte do peso dele, né? 61%, 61%. Está na dianteira. Não é à toa que quando esse carro larga, ele sai fritando, a dianteira, né? Ele faz o burnout de traseira, sai fritando a dianteira e depois equaliza nas quatro. Já rodei muito com esse carro. A resistência do radeiro até que é boa. E é isso aí. Motor original. V6 2.8. Mantendo o original, não tem o que fazer. Assim, esse motor, eu não sei o que fazer. É sério. Só se eu juntar dinheiro e comprar outro carro. Só que juntar dinheiro e comprar outro carro, leva muito tempo. Recomeçar, leva muito tempo. Mas esse vídeo é só para mostrar para vocês o quão forte agora a minha Audi está, né? 1.500 cavalos. Ela antigamente tinha 1.400 cavalos. Ela já é forte. Ela tinha 1.000, passou para 1.200. foi para 1.400. Agora está com 1.500 cavalos. Graças a ECU que eu instalei hoje, eu consegui ganhar os dois cavalos que faltavam para 1.500. Sem ECU que eu instalei, se eu avançasse um pouquinho ali no ponto, para deixar com 1.500, que dava 1.498 cavalos, não quebrava. Aí ficava 1.500, já dava falha, quebrava, não aguentava. Aí eu fui, comprei, saiu nova e deu uma potência e mais torque. Aí eu 1.6 grau, sucesso. Acima de 1 grau, de 1.6 grau é desastre. Aparece falhos caramba e é isso. E também, mais uma coisa. Esse carro antes, ele chegava nos 300. Fazia 312, que era a máxima. Agora ele faz, na melhor puxada que eu fiz aqui em off, foi 328. Ou seja, deu um belo de um up. Pio, tá? Mudou água para o vinho, vocês não tem noção. Bom, não mais é isso. Se vocês tenham gostado, um vídeo breve, talvez não. Só para mostrar o conto, eu estava com saudades desse meu carro. Talvez, quem sabe um dia eu troque motor. Ou, não sei, eu invisto em outro carro. Eu amo esse carro, então talvez não faça isso. Bom, não mais é isso. Se vocês tenham gostado, valeu, falou.